Minha escolha na especialidade de ginecologia obstetrícia, eu acho que foi um pouquinho diferente do que o habitual, porque eu acabei escolhendo ginecologia obstetrícia antes de escolher medicina. Eu me apaixonei pela especialidade quando eu tive contato quando eu tive 15 anos, eu tenho uma tia, então por um familiar eu tive contato com a especialidade, e aí eu fiquei apaixonada em ver um parto, em sentir a experiência de uma família, de poder estar mudando o destino de alguém, de uma família, aproximando, e aí eu falei o que eu preciso fazer para fazer isso, e aí eu descobri que eu precisava fazer medicina, quando eu entrei para a medicina eu entrei com o olhar aberto de poder conhecer outras especialidades, que também gostei bastante, me aproximei bastante de outras, mas a ginecologia obstetrícia não conseguiu sair de mim, e eu segui em frente e muito por conta disso, por conta da obstetrícia, o que a obstetrícia traz de transformação na vida de uma família, que acaba sendo ter o dom da vida na sua mão, de trazer alguém para o mundo. Então, isso sempre me encantou, e foi o motivo do que eu acabei optando em fazer essa especialidade. Então, vamos lá, o mercado de trabalho da ginecologia obstetrícia, hoje ele é bem amplo, né, a gente está como a quarta especialidade, abrangendo aproximadamente 37 mil profissionais aí no mercado de trabalho. Hoje, a FEBRASGO, ela classifica como uma especialidade ampla de atuação, ela podendo ter atendimentos ambulatoriais, cirúrgicos, hospitalares. Se a gente for pensar, ginecologia obstetrícia, elas praticamente podem ser duas especialidades distintas. A ginecologia seria uma especialidade hoje, e a obstetrícia outra. Tanto que na própria residência médica, a gente às vezes acaba diferenciando um pouquinho, e quando acaba a residência, existe uma outra separação e você acaba escolhendo uma ou outra especialidade. Mas isso faz com que ginecologia obstetrícia torne-se ampla, né, com várias opções. E aí, uma das coisas que aumenta muito o nosso mercado de trabalho é porque a maioria das vezes, e isso é pesquisa da FEBRASGO, quando uma mulher, ela foi perguntada com quem ela fazia os exames de rotina, quem era praticamente o clínico dela? Foi o ginecologista. O ginecologista que acompanha essa mulher desde a adolescência até a senitude, né, então até ela envelhecer, o ginecologista, ele tem uma atuação, nem sempre como patologias, mas como prevenção, e isso amplia muito o mercado de trabalho, para que ele tenha uma atuação ampla em diversas áreas, como ambulatoriais, cirúrgicas e hospitalares. A residência de ginecologia obstetrícia, ela tem uma fama de ser uma das residências mais puxadas dentro das opções médicas. Ela é composta por três anos de residência e ela é de acesso direto, ou seja, não precisa fazer nada antes como o pré-requisito para estar prestando. O número de vagas é um número de vagas amplos, né, que a gente tem, dando várias possibilidades, e é composto pelos três anos, R1, R2 e R3. O R1, ele fica mais para a parte um pouco da obstetrícia, né, os plantões, pronto-socorro, inicia os ambulatórios de ginecologia geral, para conceituar bem uma anamnese ginecológica, um exame físico ginecológico, começa a ter contato com algumas patologias, mas fica a cargo do R2 a começar a aprofundar, tanto nas questões cirúrgicas, então as cirurgias começam, mas com menos complexidade. Os procedimentos obstétricos, e aí a gente já começa a falar de um fórceps um pouquinho mais complicado, um vácuo extrator, e o R3 refina tudo isso. Aí o R3, ele vai ficar na especialidade, na obstetrícia, nos procedimentos um pouquinho mais invasivos. Essa é a divisão aí da residência de ginecologia obstetrícia. Bom, depois que acaba a residência de ginecologia obstetrícia, que são os três anos, você pode ainda optar em se especializar um pouquinho mais. E aí a gente tem algumas áreas em que a residência de ginecologia obstetrícia, ela é um pré-requisito para essas áreas. Por exemplo, há áreas cirúrgicas endoscopia ginecológica, que é a laparoscopia. Um outro exemplo, a mastologia. A mastologia é uma especialidade que tem como pré-requisito ou a residência de ginecologia obstetrícia ou a residência de cirurgia. Também pode sair da residência de cirurgia. Ultrassom em ginecologia também é uma especialidade, e o que acaba acontecendo hoje em dia é uma realidade. Acabam-se os três anos, e muitos acabam complementando aí o aprendizado com mais uma especialidade. Hoje temos alguns programas de residência médica, alguns mais conceituados, por exemplo, aqui em São Paulo, a Escola Paulista, a USP, o Hospital do Servidor Estadual, o Municipal, o Pérola Baiton, a Maternidade Cachoeirinha. Esses todos são bem conceituados em São Paulo. Temos as Federais da Bahia, Nordeste, Rio Grande do Sul, ótimos programas de residência, e que nós tomamos como base aquelas residências que realmente dão o contato de vocês com os pacientes e sempre com supervisão. Isso que é o importante. Bom, para ser um bom ginecologista obstetra, a característica de saber escutar, essa é uma das principais. Tem muita paciente que procura a gente, que ela precisa falar, nem sempre ela tem uma doença, ela precisa de um remédio, ela precisa ser escutada. Então, uma empatia pelo caso, uma dedicação, ter a busca. É uma especialidade que trabalha tanto com habilidades clínicas como cirúrgicas. Então, ter a habilidade de uma boa conversa, como refinamento fino para conseguir fazer uma cirurgia, e ser preciso, delicado numa cirurgia, isso é importante e específico da ginecologia obstetrícia. Poucas especialidades, elas são clínicas e cirúrgicas. Então, essas características tornam um profissional um bom ginecologista. E a prova de residência de ginecologia obstetrícia, pessoal? Quais são os principais temas que a gente tem tido aí nos últimos anos? A principal delas é a assistência ao pré-natal, em que é um tema bem amplo e pode ser abordada várias coisas. O parto, o parto também a gente pode lidar desde o comecinho do trabalho de parto, até otimizar, instrumental no instrumental. Estudos epidemiológicos, quais são as patologias que estão aí acometendo mais as mulheres e gestantes. Anticoncepção, olha que leque grande esse, né? Indicação, fatores de risco, o que é melhor. E por último, e que é super relevante, que é a interpretação do papanicolau, o HPV e as neoplasias intracervicais. Muito comum também de estar caindo nas provas de residência médica. Obrigado. Tchau.